Fala pessoal, hoje eu resolvi pegar a estrada com os amigos para visitar uma casa abandonada no sítio Passando pela estrada os cachorros correram atrás da gente, mas chegamos até o destino Fala galera, beleza com vocês? Estamos hoje aqui no canal e olha só Hoje nós viemos aqui visitar uma casa abandonada, olha só, lá dentro Nós vamos entrar, beleza? E hoje eu trouxe uma equipe comigo aqui Olha só, meu amigo no Jordão, Jaziel, Matheus Rodrigues, olha aí E Samuel Cirino, do canal aí, olha, se inscreve no canal dele, já deixa aquele like Vamos embora, vamos embora nessa casa hoje, beleza? E nosso amigo aqui, Jaziel, show, bora lá, seguir e vamos lá, vamos ver o que tem lá dentro agora Bem, agora é hora da verdade, né, para todo mundo entrar Olha só o jeito da calçada, como era que estava E todo mundo estava apreensivo para entrar nessa casa A gente entrou durante um dia, um domingo, mas hoje a gente veio à noite E olha só o estado da casa, gente Durante a noite, o local se torna muito intenso e fica apreensível no momento Mas olha aí, a gente estava mostrando tudo para vocês E o que acontece? No momento que a gente estava andando dentro da casa Um dos nossos amigos acabou aqui, ó, tendo um pouco de susto Mas é normal, né? E todo mundo, gente, estava apreensivo nesse momento A gente acabou que entrando em alguns quartos, mostrando para vocês E dessa forma, o que é que acontece? Alguns momentos que a gente estava dentro dessa casa Acabamos que vendo, né, alguma coisa meio que estranha ali Mas bem, vamos caminhando para vocês verem Aí estava todo mundo aí junto E apreensivo, né? Bem, aquele momento que a galera está sempre junto Ninguém larga ninguém, na verdade Principalmente, olha só Nesse momento aí Que todos estavam com medo, na verdade E a gente andando por dentro dessa casa Abandonada, gente Estava muito escuro ali Muito escuro A gente estava usando as lanternas Para que assim pudesse clarear um pouco dentro da casa Mas, olha só Tem até abelha, gente E bem Olha lá o que é que aconteceu E dessa forma A gente veio andando dentro dessa casa Porque, olha só Aqui, né A gente já estava chegando na cozinha Da casa Essa casa é muito grande E a gente acabou Explorando ela completamente Aqui as paredes já estavam caindo Como você bem pode ver no vídeo E olha pra aí A gente acaba aqui Mostrando tudo pra vocês E a gente continua A nossa expedição aí Por dentro da casa Abandonada Gente É um momento muito tenso Todos estavam com medo Dessa realidade, né? Mas Olha a situação da casa Todo mundo equipado aí Com blusa De frio Realmente estava um pouco frio E bem Todo mundo estava Aquela galera Toda junta, né? Todo mundo aí Apreensivo Olha esse quarto Como é insano Esse quarto aqui A gente tinha algo ali Muito estranho Dentro dele Bem E assim Dessa forma A gente continuou A nossa expedição Por dentro dessa casa Abandonada Agora há muitos anos Ela está nesse local E dessa forma Muitas pessoas Passam pela estrada E acabam que só olhando pra ela Nunca entraram nela Mas hoje A gente resolveu Entrar nessa casa Pra que assim Pudéssemos ver Como realmente é Estar nessa casa Durante a noite E eu falo pra vocês É muito Muito atemorizante Tá dentro dessa casa Durante a noite Gente Só você estando Dentro dela Pra você sentir E aqui Olha só Isso era o banheiro Na época E olha o que tinha ali Gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá em cima Tinha uma boneca Olha lá pra lá Tinha uma boneca ali E bem Todos ficaram com medo Dessa boneca Saíram correndo Todo mundo Todo mundo Correu com medo Foi muito Muito engraçado Esse momento Bem Daí a gente resolveu Fazer um fogo Pra fazer um churrasco Bem Na calçada Da casa abandonada E peraí Olha aí Além da gente Explorar a casa Fizemos um churrasquinho Ali E os nossos amigos Estavam ali Já preparando Esse aí Estavam preparando Os espetinhos Pra gente Pôr a carne Na linguiça E assar Ali Na calçada Mesmo Da casa Abandonada Dessa forma A gente Completou A nossa Expedição Na casa Abandonada O fogo Já estava sendo Feito Todos os preparativos Estavam quase Pronto Para o churrasco E a gente Acabou Mostrando Tudo pra vocês Olha só Nesse momento O fogo apagou Tive que assoprar Para que o fogo Pegasse Dessa forma A gente Veio fazendo Tudo Completo Bem gente Essa expedição Foi muito legal Muito boa Certo Em breve Teremos Outras expedições Em casas Em casas Abandonadas Aqui no canal Ok Porque É muito interessante E muito bom Trazer as histórias Do interior Para todos vocês Aqui o fogo Já estava pegando Enquanto os outros amigos Estavam na preparação Da carne A gente Acabou Que resolvendo Fazer o churrasco Ali mesmo Na calçada Da casa Abandonada Todo mundo Ajudando Na preparação Do fogo A galera Já estava Com fome Além Do medo O fome Que estava Bastante Em cada um E dessa forma Na preparação Do fogo Olha só Os amigos Já estavam Todo mundo Sentado Esperando A carne E esperando O momento De se alimentar Muito bom Muito legal Então Olha só Os espetinhos Deram certo Ok A gente Colocou A linguiça No espeto Dessa forma Para que Pudéssemos Assar A carne A linguiça E a gente Foi Improvisando Com o que tinha É isso aí Pessoal Uma expedição Muito legal Na casa Abandonada E linguiça No fogo Gente Quer acompanhar O próximo vídeo Do canal Se inscreva Ok Não perca O próximo A parte Desse vídeo Que está Muito legal Ok Bem A linguiça No fogo De já Já No próximo Vídeo Vocês vão Acompanhar Tudo Completo Beleza Até o próximo Vídeo Aqui no canal E obrigado Pela sua atenção E aí E aí E aí